Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Escândalo. Encontro explosivo com Soares, revela tentativas de conspiração e desejo de deixar o Grêmio leia, as últimas notícias sobre o Grêmio, como partidas, contratações, vendas, boatos e tudo o que você precisa saber sobre o Tricolor Gaúcho. Décima terceira rodada do Brasileirão 2023. Nos bastidores do clube, a situação no caso Soares ganha novos capítulos, e o cenário não é satisfatório segundo o jornalista João Batista Filho, o encontro entre as partes foi muito tenso. Alguém de dentro do clube, revelou que o craque uruguaio gostaria de abrir um processo internamente. Tudo começou depois que Inter Miami se interessou pela contratação do esportista e logo, ficou aparente uma possível demissão do jogador. Depois disso, segundo o JB, o jogador tentou a transferência gratuita de filho para a equipe da MLS, mas nada foi feito, porém o clube permanece em silêncio sobre a situação e prefere, que é o pistoleiro permaneça no departamento médico do Tricolor. No momento, isso é tudo o que temos. Reuniões tensas de ir e vir, nas quais a administração descobre, que Soares obviamente está tentando encontrar uma alternativa para sair.